Música Eita, eita. Eita, os meninos estão aí fora, não. Ah, cadê? Entendeu os meninos? Gabriela, eu tô te dando foto, tem pra ter pra lá? Ai, meu pai! Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Inzaki! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Inzaki! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! As penas? O carrinho é do Isaac! Passou assim, gente? Vamos?